Luiz Gustavo sofreu um acidente de moto em 2022. Segundo a família, no dia 7 de agosto do mesmo ano, ele foi internado no Hospital Ferreira Machado, em Campos. Após cinco meses de internação, o motociclista recebeu alta médica. A família está revoltada, já que o homem está com o fêmur fraturado e sente muitas dores. Minha irmã conversou com o assistente social, disse que ia dar alta ele na segunda-feira, isso foi numa sexta. Não, mas tem que ir hoje, tem que ir hoje, tem que ir hoje, porque se você não for hoje, você vai perder o home care e segunda-feira não vai ter ambulância para levar ele em casa, só tem hoje. Aí me pressionou a berça, eu comecei a chorar, fiquei nervosa. E eles pegando meu filho da cama e botando já na maca para botar na ambulância. Aí foi um sufoco aquilo. Sem o tratamento médico adequado, a família precisa tirar dinheiro do próprio bolso para comprar remédios. Situação que ocorria até mesmo durante a internação. Boto o meu, às vezes a gente pega emprestado com alguém, compra, depois paga. Fazer o quê? Não tem outro? Vou deixar meu filho amigo? Um vídeo que mostra Luiz Gustavo sentindo dores em casa ganhou grande repercussão nas redes sociais. Desde o acidente, ele não consegue se locomover. A família buscou ajuda na defensoria pública. Nós fomos lá duas vezes. Mandaram ir no fórum, nós fomos no fórum, mandou voltar de novo lá. Chegou lá, ela falou que ela não pode agir nada enquanto não tiver um laudo dele para que elas possam fazer alguma coisa. Aí eu falei, tá. Mas só que aqui, desde que ele veio para cá dia 13 de janeiro de 22, até agora não veio clínico geral, não veio nada do SAD para fazer aqui uma consulta e falar as coisas certas e dar um laudo. Porque como que eu vou levar um laudo sem ter médico, sem ter assinatura, sem ter carimbo, sem ter nada. Em nota, a Fundação Municipal de Saúde informou que Luiz Gustavo recebeu todos os procedimentos necessários para a melhora do quadro clínico. Ao fim dos recursos terapêuticos, o paciente recebeu alta, uma cama hospitalar e é acompanhado por uma equipe multiprofissional. Mas a família questiona as informações. Até hoje não vem médico aqui fazer um exame clínico nele. Um clínico geral, que seja, para ver tudo, né? Porque lá monitorava o coração, dava injeção na barriga para não coagular sangue. Eu dou essa a ele uma vez por dia. Não vem ninguém aqui para passar uma receita nova, se vai continuar com esses remédios que vêm de lá para cá. A maca que apareceu aqui para ele está toda enferrujada, está sem manivela, o encosto aqui está tudo torto, um lado alto, outro baixo. Eu vou botar meu filho em uma cama daquela. Essa aqui minha irmã alugou para ele. Eu quero que as autoridades tomem uma providência e ajudem meu filho para ele operar. Logo, se fermo, se for preciso sair daqui para fora e não tiver companhia para ir com ele, eu vou, pelo meu filho eu faço qualquer coisa. É realmente uma situação delicadíssima e a gente continua a falar sobre esse assunto, porque sobre essa denúncia a nossa produção procurou a Secretaria de Saúde de Campos, porque a família fala que o Luiz Gustavo precisa de uma atenção maior e a gente quer saber agora da Dorlani Delespocho qual é o posicionamento do município em relação a essa questão, hein Dorlani? Ana Paula, a Fundação Municipal de Saúde emitiu uma nota sobre essa situação, né? Eles informaram o seguinte, que o paciente Luiz Gustavo esteve internado no Hospital Ferreira Machado e recebeu todos os procedimentos necessários para a melhora do quadro clínico. Sessão dos recursos terapêuticos do hospital, o paciente foi desospitalizado. Desde a alta, né, desse paciente, desde essa alta hospitalar, ele vem recebendo acompanhamento, né, pelo serviço de atenção domiciliar. O paciente é assistido pela equipe de multiprofissionais e também recebeu uma cama hospitalar. Assim que o paciente estiver apto, será encaminhado para a reabilitação. A nota, Ana Paula, informa ainda que o Ferreira Machado é uma unidade terciária especializada em emprestar atendimento inicial do trauma e após esse atendimento, havendo a necessidade de algum procedimento especializado, ele é transferido para uma unidade de referência. Não havendo mais indicação para nenhum procedimento cirúrgico ou manutenção da internação hospitalar, é feita essa desospitalização. Ainda de acordo com a Prefeitura, o paciente está sendo assistido para o tratamento das feridas, muito comum em pessoas acamadas e assim que forem cicatrizadas, ele será transferido para a reabilitação na rede SARA. O paciente já foi admitido pela SARA e, porém, precisa concluir o tratamento para que ocorra essa transferência. A Secretaria Municipal de Saúde informa ainda que, caso de dúvida, a família pode procurar o serviço social. Ana Paula. Olha, gente, deixa aí a imagem do Luiz Gustavo. É um paciente que a gente está vendo a necessidade extrema de um atendimento. O município já tem ciência, mas eu vou aproveitar aqui essa oportunidade, em nome dessa família, que correu atrás, que buscou informação, que foi na Defensoria Pública, que o paciente realmente está precisando. E a Secretaria, se por gentileza puder responder sobre essa maca que chegou dessa forma, será que é essa condição de uma maca que tem que ser enviada para um paciente? Nós questionamos isso também. Então, já como foi exibido na reportagem, como a gente está falando, é interessante, porque, gente, Poxa, é vergonhoso. Uma maca como essa não pode ser encaminhada para um paciente, a maca enferrujada. Pera aí, a gente está falando de saúde. E o paciente receber uma maca como essa? O paciente que teve a perna esquerda atingida, ele está com a direita também, gente, prejudicada, comprometida. Essa mãe está desesperada porque está lutando para um filho que tem quase 40 anos, que já foi guarda-vida, quem conhece o Luiz Gustavo, tem um histórico de pessoa que estava sempre ajudando todo mundo, está sempre aí se colocando para servir as pessoas aqui em campos. E hoje se vê numa situação deplorável, precisando de uma cirurgia. E a família luta porque disse que ele estava em condições no hospital de ter feito essa cirurgia. Então, eu vou fazer um apelo aqui à Secretaria de Saúde, ao secretário que chegue junto desse caso. Por favor, pessoal do Hospital Ferreira Machado, dá uma olhada aí mais a fundo. Será que ele não precisa... A gente fez alguns outros questionamentos, mas eu te dizer, em nome dessa família, por favor, chega junto aí, secretário. Chega junto aí para ver o que está acontecendo mesmo, qual é a necessidade. Dá uma olhada nesse caso. Dá uma olhada aí nessa situação porque... Será que não é possível recuperar? A gente não pode dar um caso como perdido. A gente não pode dar um caso como, ah, está desse jeito, não vai. A família está achando, poxa, será que ele vai conseguir essa cirurgia? Eu sei que não é fácil. Que tem até a questão da regulação do Estado. Que tem que seguir, tem que ir para uma central. Mas o tempo todo que ele estava lá sendo atendido, gente, nesse meio caminho aí, o que foi que aconteceu? Secretário, por favor, faça esse apelo aqui agora, em nome do Luiz Gustavo, dessa família que está sofrendo, que está desesperada, que está correndo atrás de dinheiro, pedindo a um, pedindo a outro, emprestado. Inclusive, fazer aqui um apelo também para quem quiser ajudar, eles estão precisando. Essa maca aí foi alugada. A mãe teve que alugar, gente. Ou teve que juntar dinheiro para comprar. Então, assim, não é interessante até ver uma imagem como essa, né? Mas isso foi a realidade dessa maca chegar desse Estado. Será que a Secretaria até tem ciência da forma como a cama hospitalar está chegando aqui, gente? Não pode, não. Por favor. Valeu. A gente faz esse apelo. O jornal está aqui até as 2h40. Muito obrigada, Adorlani, pelas suas informações, mais uma vez. Mas eu vou fazer aqui esse apelo para o Secretário de Saúde de Campos, para dar uma olhada nisso aí, porque isso não pode realmente continuar dessa forma.